Olá pessoal, nós vamos dar início aqui a nossa videoaula, nossa semana, tratando aqui de como formalizar com a escola-campo, onde vocês irão realizar o estágio supervisionado de vocês, tá certo? Então, o setor que é responsável pela formalização do estágio supervisionado é a coordenação do setor de integração empresa, escola-empresa do campus Terezinha Central, tá certo? Então, para que vocês formalizem o estágio supervisionado de vocês, quais são os passos que devem ser executados? Primeiramente, vocês irão enviar um e-mail para esse setor, para o CIE, certo? Nesse e-mail, vocês irão, pode escrever conforme eu coloquei para vocês naquele e-mail, naquela mensagem, já o template do e-mail, sou o aluno, tá? Coloca seu nome do curso licenciador em matemática, modalidade à distância, coloca matrícula, CPF, tá? Telefone para contato, e assim diz que veio por meio deste solicitar a carta de encaminhamento de estágio supervisionado, tá bom? E anexar no mesmo e-mail a pólice do seguro contra acidentes pessoais, com comprovante de pagamento e a declaração atualizada de matrícula. Enviei esse e-mail e aí o CIE vai retornar enviando para você a carta de apresentação à escola. A partir de quando ele enviar essa carta, você tem 10 dias para retornar o e-mail com a ficha de partícipes, que também vai vir nesse primeiro retorno do CIE. Então, o aluno vai na escola, vai à escola, leva à escola a carta e pega os dados do representante da escola, no caso, o diretor, diretora e mais os dados do professor supervisor de estágio, tá? Seu estágio vai ter um professor supervisor, que é o professor que vai, onde você vai cumprir as 20 horas de observação e co-participação em sala de aula, que é o professor que ministra a matemática do sexto ao nono ano. Professor mais o estágio na escola, ele é 60 horas, 20 horas de observação e co-participação e mais 40 que é de observação da estrutura da escola, de observação da gestão, do trabalho da gestão, os instrumentos legais da escola, como o PPP, a questão dos conselhos, os colegiados, se tiver, e aí você vai combinar com a gestão, sim, como eu estava dizendo, e aí são 60 horas, mas quem vai assinar 60 é esse professor supervisor, mesmo ele estando diretamente ali só com as 20 de sala de aula, mas ele tem como estar conversando com os diretores, com os coordenadores e tendo condições de atestar que você esteve ali essas 40 horas fazendo esse estágio de observação, tá bom? Além das 20, com ele em sala de aula fechando às 60. Aí você vai preencher essa ficha de partíceps, não é isso? E enviar outro e-mail para o CEE com o PDF da ficha de partíceps devidamente escaneada. Depois que você enviar, o CEE vai ter até 72 horas para lhe dar um retorno, já enviando o que para você? O termo de compromisso, já assinado pela pessoa responsável, a Terezinha Central, faltando só você assinar e a direção da escola, e também a ficha de supervisão do estágio. No momento que você recebeu o termo de compromisso e a ficha de supervisão do estágio, você pode iniciar o seu estágio, tá bom? Aqui são os passos para preencher adequadamente a ficha de partíceps, tá bom? Como é que faz o preenchimento? Ah, aqui os dados da instituição de ensino, no caso da escola campo, né? Campo de estágio, é o nome da escola, CNPJ, endereço, bairro, cidade, unidade da federação, contato e-mail da escola, representante da escola, nome do diretor, da diretora e o cargo, ser diretor e mais o CPE. Aí, aqui há os dados do supervisor, né? O nome do supervisor, mas quem é esse supervisor do estágio? É o professor lá do sexto ao nono ano, bom? É o professor da escola campo, contato telefônico dele e o e-mail dele. E os dados do estagiário são seus dados, tá certo? Coloca aqui, faz o preenchimento. Agora, os dados e condições de estágio, nós temos aqui, marcar com o X, qual é o estágio? Vocês estão no estágio supervisionado 1, que é o qual? De observação e copacipação, então marca o X aqui no 1. O início do estágio, vai colocar uma data aqui de setembro, nesse caso, esse estudante que me forneceu a ficha dele, ele, a data de início dele foi 4 de 9, tá certo? E aí, o estágio, como são 60 horas e, às vezes, a pessoa não tem disponibilidade de todos os dias da semana, para cumprir essas 60 horas, ele colocou aqui 3 meses. Ah, professor, mas não vou precisar de 3 meses. Coloque 3, porque se você não precisar, não tem problema, tá bom? Mas é melhor colocar mais, para se tiver algum problema no percurso, ter um intervalo de tempo bom para você poder se replanejar e conseguir concluir a sua carga horária, tá bom? Então, ele colocou aqui 4 de 9, vocês que vão fazer a partir de agora, eu coloco uma data aí no mês de setembro, mas, tipo, 11 de 9, por exemplo, né? E 3 meses, porque é um tempo que dá para fazer com tranquilidade. Aí, aqui, pessoal, nós temos o quê? Ah, se tem bolsa? Não, não tem bolsa. Então, preenche. O setor de atuação é o quê? É sala de aula, né? Setor de atuação é sala de aula. Alguns alunos que me perguntaram, às vezes, pode colocar gestão e ensino, não tem problema, gente. Gestão e ensino também é uma resposta que é compatível com a pergunta. Por quê? Porque vocês vão atuar com observação e com participação no ambiente escolar, na gestão dos instrumentos e mais às 20 horas de sala de aula. E o tipo de atividade que vai ser desenvolvido? Eu fiz uma síntese aqui, tá? De acordo com o PPC do curso de vocês. Observação da estrutura física da escola, da gestão do PPP, regimento da escola, da prática docente. Se não couber tudo isso no campo que tem destinado para isso, vocês podem, vocês poderão colocar, por exemplo, só observação e coparticipação, que é o que vocês vão fazer. E as horas que você vai colocar, aqui, ó, eu coloquei um exemplo, é só um exemplo, gente. De modo que, o que você colocar aqui, você tem que fazer a conta para saber que, ao final do período que você estabeleceu, ah, foi de 11 de setembro até 20 de novembro, até 10 de novembro, você tem que saber que, vindo essa quantidade de horas por semana, nos dias que você colocar, tem que fechar as 60 horas, tá certo? Isso tem a ver com o que, também, com o horário do professor, dos dias que o professor ministra aulas, nas turmas que você vai fazer a observação, que são 20 horas, e tem as 40 da gestão, que é mais flexível, né, que é na escola como um todo. Então, aqui, se você colocou, o exemplo que eu coloquei aqui, eu coloquei de segunda até sexta, colocando todos os dias, de 7 às 11. Mas você pode colocar, é, diferente, você pode, ah, só tem disponibilidade segunda e terça, então, você bota aqui, segunda e terça, no horário que você tem disponibilidade. Eu só tenho disponibilidade quarta e quinta, coloca o dia de quarta e quinta que você tem disponibilidade. Ó, a observação aqui, ó, seus horários, é, você define de modo que fecha ao final do período de 60 horas. Esse é só um exemplo. E sobre o seguro, nós temos aqui a seguradora, é o nome da seguradora, você fez o seguro, o número da pólice e a vigência. A vigência do seguro, se você fez para setembro, outubro e novembro, você coloca de 1 do 9 de 2023 até 30 do 11 de 2023, por exemplo. É só um exemplo, mas você pode ter feito de outra forma e aí coloca aqui conforme fez. Aí, aqui, a diretora assina da escola campo, carimba e você escaneia e manda para o CIE, que é quando ele vai retornar com o quê? Com o termo de compromisso já preenchido, tá certo? Para você só assinar e pegar a assinatura na escola da diretora, ó. Termo de compromisso preenchido, ó, já vem assinado pelo diretor de extensão do campus Terezinha Central, você assina, a diretora da escola assina, escaneia novamente e envia para para o CIE e vai enviar para mim também. E para mim, vocês, porque eu preciso anexar na nossa parte da disciplina, todas a, toda a sua documentação, a carta, esse termo aqui de compromisso e, no final, a ficha de supervisão do estágio, diário de bordo, as coisas que também vou falar para vocês. Vocês têm a ficha de supervisão do estágio também vem preenchida, o CIE manda para vocês preenchida. Aí, aqui, eu queria orientar só mais sobre a questão das atividades a serem desenvolvidas, que é à medida que você vai avançando no seu estágio, né? Aqui na ficha de supervisão do estágio, você coloca a data, aí, veja, as atividades pessoal são essas, ó, e de acordo com as horas, ó, 5 horas de observação da estrutura física e material, 10 de gestão administrativa e pedagógica, 10 de observação do projeto político-pedagógico, 20 de observação da prática docente, seguindo todo esse delineamento que eu fiz aqui, você vai discriminar em cada data, por exemplo, até acabar as 5 horas, até concluir essas 5 horas, você coloca, repetindo aqui o tipo de atividade que está para essas 5 horas. Depois, a data está, ah, no dia 11, atividade, estou começando a observação da estrutura física e material, coloca aqui quantas horas? Se no dia 11 você foi de 7 às 11, coloca aqui 4 horas, tá? Ah, professor, mas eu prefiro ir logo de manhã, 5 horas corrida, vou logo de 7 às 12, pode ser também, coloca aqui a data, 5 horas aqui, o supervisor está agindo, ó, assina na frente, que é o professor da escola campo. Mas você colocou 4 horas, no dia seguinte você tem que botar mais uma hora aqui, na data de 12, coloca a atividade de novo, das 5 horas, né? Só que agora é só uma hora, você já colocou 4 aqui, e assim vai fazendo, repetindo, até você concluir essas 60 horas aqui, no final, você fecha aqui com 60 horas, tá bom? Seguindo essas atividades. Professor, que atividade eu vou escrever aqui? Essas aqui, ó, seguindo essa ordem, ó, essa daqui, até fechar as 60 horas. Aqui tem a ficha que o professor supervisor vai avaliar vocês, que é essa do estágio obrigatório 1, tá bom? Vocês estão no 1, vai avaliar quanta assiduidade, possibilidade, pontualidade, todos esses parâmetros que estão aqui, tá bom? E isso aqui é para uso do IFP, tá bom? É eu que assino, como professor orientador e o coordenador do curso. E é isso, gente, bons estudos. Essa semana vocês vão ter uma atividade na plataforma, não, vocês vão só cuidar da formalização do estágio, inicial estágio, tá bom? Assistir vídeo-aula e o material que é sugerido, tá certo? Então, bons estudos e até a próxima!